Olá aventureiros e aventureiras, meu nome é Zakaloriv. Estou rumando ao norte da cidade de Edron. Finalmente, testarei pra valer minhas novas habilidades. Cheguei à Academia de Magias Modernas de Edron. Ela é nomeada de Nuduls. Será que é relacionada ao cachorro do rei? Eu acho que há algo mais nesta história. Quem sabe um dia encontre mais pistas sobre isso. O que será que Zakaloriv irá descobrir na Academia? Acompanhe comigo. Vou explicar um pouco a organização da Academia. Na torre, logo na entrada, são basicamente comerciantes. No térreo, encontra-se Sandra. Ela é uma vendedora de mão cheia de poções. No subsolo, uma loja que parece estar disponível para alugar. Já no segundo andar, a Luna, que comercializa plantas e ervas. E no terceiro andar, a Thomas. Ele é o responsável por vender livros aos estudantes da Academia. E por fim, Alexander, no quarto andar, que possui um grande acervo de itens mágicos. Na segunda torre, o térreo possui um moinho movido pelo movimento das águas. Três fogões e três bigornas. Eu confesso que achei muito estranho a combinação desse andar. Acredito que algum experimento das lições da Academia devem se passar por aqui. No subsolo, são quatro fontes de água e duas máquinas misteriosas. Parece que toda essa torre é dedicada a experimentos. Já no segundo andar, há um moedor. Ouvi dizer que ele pode ser usado para moer cristais. O que você acha? No terceiro andar, apenas uma cobra cega e um pequeno rato. Provavelmente cobaias de algum experimento. E por último, encontrei Milos, um cientista teórico. Ele parece estar mapeando as constelações do mundo de Tíbia. E pelo que eu entendi ao conversar com ele, toda essa torre faz parte de seu laboratório. A terceira torre parece estar vazia e trancada pela Academia. E também parece estar disponível para alugar. Então, cheguei à torre central. E bem no seu centro, há um monumento estranho. Parece uma mulher com seus cabelos moldados como uma onda. No térreo, há uma sala para lições e ensinamentos. Já no subsolo, mais uma sala com experimentos químicos. E nos outros dois andares abaixo, eram relacionados aos elementos básicos que forjam o mundo de Tíbia. Como espécies de portais, eu devo estudar para entender como tudo isso funciona. Mas, para um leigo, isso tudo parece muito perigoso. No segundo e terceiro andar da torre central, há uma grande biblioteca. A famosa Biblioteca de Edron. E digo a vocês, passei dias e dias lendo e aprendendo muito. São diversos temas. Histórias e lendas de criaturas como Dríades, demônios. Muitas informações sobre os estilos de vida élfico, sobre os minotauros, orcs. Até um livro com os famosos necromantes, escrito por Muriel. Será que Muriel estudou aqui? Ah, há muitos livros sobre magias. Desde muito simples, que até mesmo eu consegui facilmente entender. Há outros que poucas palavras conseguia compreender. Além disso, haviam muitos livros sobre locais como as Terras Fantasmas. Mitos sobre tesouros. E ainda alguns registros sobre a vida de Ferumbras. Eu indico a qualquer aventureiro passar um tempo estudando nessa biblioteca. Garanto que ficará espantado com tanto conhecimento que pode ser adquirido. Admito que a coleção de livros das sabedorias de Puldrax me fascinaram. Especialmente a explicação sobre o estilo social dos orcs. Chamado de Colmeia. E sobre a forma de reprodução deles. Faz todo sentido isso transformar essa raça no maior perigo ao mundo de Tibia. No quarto andar, eu fiquei assustado com a bagunça que estava o laboratório de Sinclair. Parecia que algo tinha dado errado em seus experimentos. E ele estava bastante ocupado. Mandando falar com espéculos no topo da torre. E nada diferente do laboratório de Sinclair. Era a sala de espéculos. Ele parece não falar nada com nada. Como se já me conhecesse. Sobre questões temporais. Para falar a verdade, eu não consegui entender muito bem. Ele me pediu uma ajuda para encontrar um inventor que criou um aparato mágico. Que possibilita navegar no mar da luz. E ainda disse que um mendigo que vive em Edron. Que se diz muito esperto e que perdeu a sanidade. Talvez conheça mais sobre isso. Eu achei tudo aquilo muito estranho. Mas se encontrar o mendigo, eu falarei com ele. Então, cheguei a quinta torre. E dentro de outros professores de magias. Finalmente encontrei Púfels. E ao ver ele transformado em rato. Foi bem estranho. E eu digo a vocês. Ele é muito sarcástico. Chamando todos os cavaleiros de tolos. Por não conseguirem dominar e utilizar grandes magias. Parece que ele está infeliz tendo que ensinar aos cavaleiros magias. Como ele mesmo disse. São magias de menor importância. Ele ainda me alertou que provavelmente eu demoraria semanas para conseguir dominar por completo qualquer nova habilidade. E acabei lembrando de um livro escrito por Púfels que encontrei em Huckgard. E quando falei a ele sobre isso. Ele acabou sendo um pouquinho mais gentil. Mas não muito mais. Assim, ele me ensinou duas técnicas. O lançamento redemoinho. Que devo imbuir a espada e projetar ao inimigo a distância. E depois, se conseguir controlar corretamente a espada. Ela deve retornar para mim. E as palavras mágicas são Eshor e Hur. A outra magia que ele me ensinou foi o ataque brutal. Onde concentro a magia na palma da mão. E desfiro o golpe com o cabo da espada. É uma espécie de soco. E nesse caso, devo conjurar a magia Chori Ico. Ele ainda sugeriu treinar com criaturas menos perigosas. Até conseguir dominar perfeitamente. Eu não sei se eu conseguirei. Eu preciso da sua ajuda. Concentre toda a sua magia. No like. Assim, você vai me ajudar a conseguir aprender essa magia. Eu treinei bastante com os espantalhos. Estava começando a ficar mais confiante. E com a ajuda de vocês. Agora me sinto pronto. Assim, fui conversar com Daniel novamente. E agora, ele me pediu para tratar de uma nova ameaça a Aedron. Um grupo de ciclopes tem começado a formar uma grande comunidade. Que tem ameaçado a cidade. Ele me pediu para reduzir o número de ciclopes. E mitigar essa ameaça. Como será que Zacalurif lidará com o ciclopes? Que aventuras ele encontrará? Não perca o próximo episódio das aventuras de Zacalurif. Agora temos o grupo de membros no canal. Na descrição deixarei um link para o grupo de membros. Entre e confira os planos. E ajude muito essa aventura a continuar. Fortaleça com o like, compartilhe e se inscreva. Cada like, cada inscrito faz toda a diferença. Muito obrigado e até a próxima. Até a próxima.